Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodney e a gente vai reagir a San James, Terror em Shibuya, Música do Sukuna. Tem um tempo que eu não reajo nada do San James aqui no canal e é isso que a gente vai reagir hoje, tá bom? Caso de novo por aqui não seja no canal, se inscreva aí, dê seu like, me ajuda bastante também. Me segue no Instagram, me ajuda aqui, Rodney Rosa. Eu fico postando algumas coisas que eu faço nas lives lá, alguns memes. Eu sempre tô postando quando sair vídeo novo. Não deixa de me seguir por lá. E como eu falei, deixa de me seguir aqui também, porque eu tô querendo chegar aos 20 mil inscritos, também 17 mil e um pouquinho. Confere se tá realmente inscrito ou não aqui no canal. Caso não esteja, se inscreve aí que me ajuda muito. Me segue no Discord, tem na descrição aqui do vídeo, o link. Lá você recebe notificações sempre quando eu fico avivo, sempre quando sair vídeo novo. Você pode me mandar recomendação de vídeo pra eu reagir aqui no canal. Pode me mandar recomendação de memes lá, o vídeo pra eu reagir nas lives também. Caso queira virar membro aqui no canal, tem um botãozinho aqui embaixo de virar membro. Tem três opções aí. A partir de R$5,00 que é a primeira opção, dê me ajuda bastante aqui no canal, ter se acessado aos vídeos, que eu já lanço geralmente de manhã ou de madrugada, os vídeos do dia seguinte pra quem é membro. Caso que eu escolher a música praticamente aqui no canal, a partir de R$10,00, cê pode ter um botãozinho no canto, que é um coraçãozinho, que se for a partir de R$10,00, cê pode escolher uma música pra eu reagir. Mas também continuem mandando recomendações inscritas aqui embaixo de músicas que vocês querem que eu reaja. Como eu falei, tô fazendo minhas lives lá toda semana, a partir das 7. Não tô com dias específicos, eu tava com dias específicos, mas nem sempre tá certinho, mas a partir das 7. Transcrição do vídeo, o link. Já me segue lá, partiu a notificação quando eu ficar ao vivo, tá bom? É isso, vamos assistir o vídeo. Muito bom esse barlinho de corajinhas, né? E esse de... de radar, né? Pum! O que você quer eu permito dizer? Não ligo para o que cê faz, não deixa de fazer. Cara de lava interessante, eu gostei de você. Então vou te provar, sem me acertar um golpe sequer, farei qualquer coisa que for. Então, deixe de me acompanhar, a noite só começou. Canta muito, canta muito. Tem um tempo que eu não rajo nada do St. James aqui no canal, eu esqueci o quanto esse filho da puta cantava. Canta muito, canta muito. Canta muito, canta muito, canta muito. Puta que pariu, que edição é essa? Vai se fuder. Caralho. Não, a música veio, a edição veio, veio tudo na minha cara de uma vez só. Espera, espera, ainda não. Agora pode. Ainda não, ainda não. Agora sim podem fugir. Mas de meditar, sempre é perdoado por toda a gente. Olha a edição, olha a edição. Bem-vindo ao merenado de terror. O que você farãozinho, o rei redondar. Essa quebradinha aqui no meio, bem pequena. Só me pega, me pega. Mostra de fundo lá, bonita. Maldem o rei, o rei das maldições. Quer dizer que quer virar mano? Maldição, eu tô decepcionado. Então não quer ser mais quem tomar o lugar de uma raça destinada a fracasso. Seu olho e você é forte, mantém a cabeça erguida. Resistente mesmo. Sei lá, eu não doa, não doa. Ainda é muito cedo pra morrer garoto. Meus planos são pra você, então vai viver mais um touro. Você me servirá de um jeito... Muito boa a vozinha de fundo ali atrás, na duplicada. Meus planos são pra você, então vai viver mais um touro. Você me servirá de um jeito muito mais que perfeita. Iniciação de um ritual no qual... Pra sair só o único meio. Então... Quer me enfrentar? Então vamos lá. Vamos ver quem que vence. Marro dará, vai ser a pitarrar. Tudo que eu tente. Quanto tempo passar, não posso falhar. Seu fim na Coreia, você nunca teve chance. Veja meu domínio espanhol. Não há limites dentro do meu santuário. Portos no raio de 200 metros de mim. Serão fatiados. Minha expansão matará todos que estão lá fora. Acorde o Tador e veja todos mortos em volta. Procura o anjo caído. Saiba que esse sou eu... Sirene. Lembra do nosso acorde o Tadori. Ou será que você esqueceu? Vamos chamar com o buromino. O Tadori. Ou será que você esqueceu? Vamos chamar com o buromino. As suas palmas sempre foram pra você fugir. Libertado do selo, enfim, nessa Toru. Guitarra distorcida? Dia 24 de dezembro. Meu Deus. Meu Deus. Sua situação adaptada. Aqui é o rei que domina. Ressou o chamazinho. Medíocre. Nascido. Lá era um dia. Eu não existia. Melhor cuidar por sua vida. Uma rodada, a roda, gira. Tão ilimitado, nada, vitando. Então quem queria? O corte que traz sempre espaço. Satoru, gojo, bateado. Se saiu muito melhor do que eu esperava. Satoru e gojo pra sempre eu lembrarem de você. Eu tô de bom humor, então não me atrapalha. Vamos ver o que vão fazer se o rei recuperar seu poder. Morte, medo e gringar. Se perfeito a portão da Ximunyá. Ximunyá. Vem dar o meu renado de terror. O que fazes faraos e o rei retornar. Retornar. Dentro do meu santuário. Malepolê. O qual será restaurado. E finalmente. Quero desastrar o doce em proporções. Vamos saúdem o rei. O rei das maldições. O Sam James, de todos que fazem dentro de música geek. Que fazem música assim machada por rock. Eu acho que ele é o que mais tem um rock clássico que me agrada. Assim, tem gente que faz o metal que me agrada muito. O rock que me agrada muito. Mas o jeito que ele escreve a música. Parecem músicas que eu ouço. É o jeito que ele escreve. A progressão dele. A melodia da música. Tanto a escrita da letra. Quanto do instrumental. Me parece muito que eu já ouvi a música em algum lugar. Essa identificação que existe quando eu ouço a música dele. Acho que nas músicas antigas. Quando eu reagia. Aquela semana que eu reagia a vários Sam James. Acho que eu tinha falado algo parecido com isso. Talvez faz tempo. Então eu não lembro. Eu morava em Portugal. Então assim. Eu acho que há uma clara identificação da minha parte. Com relação ao tipo de música dele. Eu não consigo pinar. Marcar exatamente o que é. Ou qual banda. Qual coisa do tipo. Mas eu acho que sim. Toda a estrutura da música. A estrutura da letra. Como ele escreve. Como ele canta. E como ele escreve a música. A melodia de tudo. Me lembra muito músicas que eu gosto muito. Há um certo modo específico de se escrever. É a letra. E fazer um instrumental. Que eu olho aqui e falo. Poxa. Isso aqui é muito agradável para mim. É algo muito perto de casa. Perto do meu coração. É muito confortável. Porque parece muito algo que eu gosto. Música simplesmente incrível. É um instrumental maravilhoso. Da música toda. Guitarona distorcida linda. Cara. O refrão. Principalmente o refrão. Essa identificação é muito clara para mim. No refrão. Quando eu ouço. Toda a instrumental. E esse. E canta para um caralho. Desgraçado. Mas Sam James canta para um caralho. Canta muito. Simplesmente maravilhoso. Clipe lindo. O clipe estava absolutamente lindo também. Então assim. Tudo encaixou perfeitamente bem aqui. Estava tudo muito bonito. Tem que voltar a reagir com essa Sam James aqui. Não sei se estava lançando coisa ou não estava. Ou só não estava aparecendo para mim. Essa aqui por acaso apareceu para mim. Eu falei. Pô. Vou reagir né. Eu as vezes procuro muita coisa que eu vou reagir. As vezes só fico esperando aparecer um monte de coisa. E vou juntando aqui na playlist. E vou reagindo. Quando eu paro para reagir. É obviamente o que eu faço. Quando não tem donate. Como fazer o tipo para eu reagir em específico. Mas. Muito bom voltar a reagir a Sam James. Espero que ele lance coisa nova. Caso ele tenha lançado coisas últimas. É que eu não tenha reagido. Deixem nos comentários aí. E deixem outros assistentes aí. Para eu reagir aqui no canal. Caso de novo. Para que não seja no canal. Se inscreva aí. Deixe seu like. Me ajuda bastante também. Me segue no Instagram. Beijo no daqui. Rodney Rosa. Eu fico postando algumas coisas que eu faço nas lives lá. Alguns memes. Eu sempre estou postando quando sai vídeo novo. Não deixa de me seguir por lá. E como eu falei. Não deixa de me seguir aqui também. Porque eu estou querendo chegar aos 20 mil inscritos. Também 17 mil e um pouquinho. Confira se você está realmente inscrito ou não aqui no canal. Caso não esteja. Se inscreve aí. Que me ajuda muito. Me segue no Discord. Tem na descrição aqui do vídeo. O link. Lá você recebe notificações sempre quando eu fico a vivo. Sempre quando sai vídeo novo. Você pode me mandar recomendação de vídeo para eu reagir aqui no canal. Pode me mandar recomendação de memes lá. O vídeo para eu reagir nas lives também. Caso que eu tenha virar membro aqui no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo de virar membro. Tem três opções aí. A partir de R$5 que é a primeira opção. Já me ajuda bastante aqui no canal. E ter se acessificado aos vídeos. Que eu já lanço geralmente de manhã ou de madrugada. Os vídeos do dia seguinte para quem é membro. Caso que eu tenha escolhido uma música esporaticamente aqui no canal. A partir de R$10. Você pode. Tem um botãozinho no canto. Que é um coraçãozinho. Se for a partir de R$10. Você pode escolher uma música para eu reagir. Mas também continuem mandando recomendações. Escritos aqui embaixo. De músicas que vocês querem que eu reaja. Como eu falei. Estou fazendo minhas lives lá toda semana. A partir das 7. Não estou com dias específicos. Eu estava com dias específicos. Mas nem sempre. Está certinho. Mas a partir das 7. Tem a descrição do vídeo o link. Já me segue lá. Partiu a notificação quando eu ficar ao vivo. Tá bom? É isso gente. Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.